Cinderela por causa do sapatinho de cristão, tá? Ele vai esquecer o sapatinho? Não, a gente tá brincando aqui, fazendo piada, mas é sério, porque o cara é bandido, ele não tem nada a perder. Ele é bandido, mas você vê que até pra ser bandido, você tem que ter um... E pior de tudo, é que depois que vocês vão ver, ele ainda atira. Eu não sei se ele atirou, porque ele tava revoltado, que não conseguiu, que ele ficou bravo com ele mesmo pela burrice. Mas perdeu o sapatinho? A Cinderela quase... devia ter deixado o sapato, porque a polícia tinha pego. Mas pegou, tipo. Ô, Cintia, você já viu alguma Cinderela do crime? Olha, estou puxando na minha memória? Não, Cátia. Porque a criatura esqueceu o sapato. Ó, já teve... apesar que teve bandido, lembra que esqueceu o RG? Ah, lembro. Sim. Lembro. Agora, o sapatinho... esqueceram o RG, já esqueceram o celular. Já, já. Agora, o sapatinho... O sapatinho... Que número ela calça? Eu acho, Cic, que deve ser muita coisa, não. Deve ser uns 39, ó. 39, 40. E olhe lá. Estou vendo o pezinho dele. Tá, e olhe lá. Ah, eu quero ver. Na mão é um 38, infelizmente, mas no pé é um 39, 40. É, é verdade. Olha a cena, Cátia. Essa situação. Ele chegou... Gente, com a arma na cabeça do rapaz. Com a arma na mão. Ele apontou ali pra todo mundo. E a lotérica, né? Ele falou, quero dinheiro. Ah, ele chutou, pessoal. Pessoal, olha lá, cinderela. Ele caiu o sapatinho. Ah, se sou eu, peguei o sapato, eu dava tanto nele. Ai, que louvor. Ele chutou de novo, porque ele ficou com raiva. Bravinho. E piora. Ele tá chutando a pessoa. Mas o pior ele faz agora, ó. Ele vai disparar, quer ver? Ah, ele tá chutando a porta. Dois, três. Mas ele se assustou com o tiro, vocês viram? Eu não entendi nada. Eu acho que o senhor não tá todo errado no lugar errado, além de ser bandido. Acho que foi o primeiro crime que ele cometeu. Eu acho. E o tiro ali, o que que... Gente, só acho que a lotérica a gente sabe que é blindado, né? E olha como ele para pra acertar. Eu já enfiava o pé de qualquer jeito no tênis e saía, né? Não, eu largava o tênis pra lá. Mas a sorte, sabe o que é? A porta é blindada. Sim. Ele, graças a Deus, não resolveu atirar em ninguém que tava na lotérica. E quando ele atirou pra dentro ali, ele até levou um susto. Tomou um sustão. Tomou um sustão. Você sabe que a nossa colega Cissa fez um resuminho da história. Um resumo. Ela vai contar pra gente os detalhes. Vamos ver? Ele entra na lotérica, aí ele vai até o guichê, ele tenta pegar o dinheiro por baixo, botar a mão, não dá, não tem como tirar o dinheiro dali. Aí ele sai, aí ele vai chutar a porta, só que antes de chutar a porta, sai o tênis. Aí ele bota o tênis de volta, aí ele chuta uma, duas, três. Tem uma senhora ali com uma roupa lilás, assim, fica um pouco assustada e todos ficam parados, né? Daí o rapaz que tava ali no guichê sai e ele volta no guichê e dispara três tiros contra o guichê, né? A gente sabe que as lotéricas têm uma super proteção contra assaltos. Então, olha, felizmente terminou tudo bem. Ele fugiu, está sendo procurado pela polícia, fugiu em uma motocicleta vermelha e até o momento não foi encontrado. Terminou bem, ninguém ficou ferido, nada foi levado da lotérica. Fica só o registro aí desse roubo atrapalhado. Bom, ainda bem que o bandido trapalhão não levou nada e nem feriu ninguém, porque tudo bem, a gente acha que tá engraçado, né? Eles ficam atrapalhados assim, mas na hora que ele começa a atirar ali no caixa, e se tá a mocinha ali do lado, você acerta ela, né? É o risco dessas situações, né, Cártia? Olha, é tão preocupante, é tão lamentável, que sinceramente só dando apelidos inusitados pra que a gente possa, de alguma forma, ainda ver novas histórias dentro de um mundo de crime que só se reinventa pro pior, né? Mas eu ainda acho que esse tem salvação. É, pode ser. Porque parece que foi o primeiro crime dele e ele não tem o menor jeito pra isso. Não, mas você sabe, Cártia, uma vez um especialista até comentou uma coisa que é interessante da gente analisar. É triste e interessante. Quando você vai ser assaltado por alguém, ou quando você passa por uma situação de muito risco, torça pra que o bandido seja experiente. Sim. Porque ele vai manter a frieza, ele vai pegar aquilo que ele quer e ele provavelmente não vai por fim a sua vida ou de outros. Pior é se deparar com aquele que treme, com aquele que é a primeira vez. É lamentável isso, mas se você parar pra pensar... Mas pode falar que eu acho que isso servia um tempo atrás, porque hoje tem bandido que já é, ó, já é de carreira. E aí o que ele faz? Ele rouba e dá milha na cabeça da pessoa e mata. Porque é cruel. Porque é cruel. Não tem conselho. Então é muito difícil, porque a gente vê, infelizmente, situações assim sendo corriqueiras. Muito. Sim. Ué, se a gente conversar com qualquer pessoa que trabalha em comércio, nossa, se já não foi assaltado várias vezes, viu outros estabelecimentos sendo assaltados, né? É um perigo, tem que ser muito... Com certeza. É ter esses países, né? A gente tem que rezar pro bandido ainda ser experiente pra gente não se dar... Ó, você vê, a gente tá fazendo esse momento notícia há o quê? Um ano e meio? Há um ano e meio. Olha, das notícias que a gente fala, acho que 80% são de bandidos. São. São. E olha que a gente não quer só falar disso, mas é o que acontece, né, Cátia? Então, e quer saber? Eu acho que, infelizmente, conforme a gente vai vendo tanta coisa, a gente não vai achando normal. Mas a gente vai achando, tipo, é a vida. E não pode ser considerado é a vida. Não pode.